Abre-se as portas santas da casa do Senhor, e entre a geração que busca o Seu amor. E entre a geração que busca o Seu amor. Abre-se as portas santas da casa do Senhor, e entre a geração que busca o Seu amor. E entre a geração que busca o Seu amor. Nós somos a família do Senhor, a casa do Senhor é o nosso amor. Jesus abençoará o nosso amor, o milagro ao que queremos nos amar. Abre-se as portas santas da casa do Senhor, e entre a geração que busca o Seu amor. E entre a geração que busca o Seu amor. O Pai que nos oferece este banquete, as dúzias do cordeiro nos convida. Abre-se as portas santas da casa do Senhor, e entre a geração que busca o Seu amor. Abre-se as portas santas da casa do Senhor, e entre a geração que busca o Seu amor. Abre-se as portas santas da casa do Senhor, e entre a geração que busca o Seu amor. Abre-se as portas santas da casa do Senhor, e entre a geração que busca o Seu amor. Abre-se as portas santas da casa do Senhor, e entre a geração que busca o Seu amor.